Música Olha que fábula interessante que eu ouvi hoje cedo antes de vir pra cá, uma fábula zen, muito bonita Uma lagarta e um girino se apaixonaram, sabe o que que é girino? Aquela pré-sapo, né? Aquela coisinha Tem o pré-sal e o pré-sapo Se apaixonaram e resolveram se casar Um dia antes do casamento, a lagarta entrou no casulo e adormeceu E o girino, coitado, ficou esperando, esperando, nada da lagarta aparecer O tempo passou, a lagarta virou uma belíssima borboleta e o girino virou sapo, feio de doer Vendo como o sapo era horrível, a borboleta falou que não era louca de casar, saiu voando do casulo Na hora que saiu voando, o sapo esticou o linguão e pá, comeu a borboleta Moral da história Não importa o quanto você é feio Tendo uma boa língua, você sempre vai comer alguém Absurdo Um absurdo Essa fábula chilena Que foi O Alex que me contou